A tecnologia chegou com tudo e mudou muita coisa no serviço de transporte, é fato. O número de táxis caiu bastante nos últimos anos com a concorrência dos aplicativos de corrida. Mas eu falo ao vivo agora, vamos trazer informações pra você sobre os táxis. Por quê? A reportagem especial pra valorizar essa profissão. O BG, inclusive, pegou carona com o taxista que tem mais de 20 anos de profissão. Veja. Eloir trabalha como taxista há 21 anos aqui em Curitiba. A rotina começa cedo e o carro sempre impecável. Sempre impecável, né? Pra atender os clientes tem que estar sempre bem cuidado, né? Essa é a tua primeira preocupação? Com certeza. Carro limpo, cheiroso, balinha pra os clientes, é hora de ganhar as ruas da capital. De segunda a segunda, Eloir está na pista. É 12, 14 horas direto. Em média, a gente faz em média de 20, 25 corridas por dia. A gente acaba atendendo próximo de 30 mil pessoas que passam dentro do carro em um ano. 30 mil passageiros. Eloir resolveu até escrever um livro. E a ideia deu tão certo que ele já está numa segunda edição, com histórias inéditas. Você gosta da tua profissão, cara? Ah, cara, eu vou dizer, não é que eu gosto, eu amo. Cara, faz 21 anos. E nesses 21 anos, o que eu conheci de gente, de pessoas, né? O que eu ouvi de histórias, participei. Nossa, tem muita coisa aqui dentro, cara. A corrida dentro do táxi do Eloir passa rápido. E as histórias são muitas. Qual que é a história que você não esquece que aconteceu aqui dentro? Cara, aqui dentro tem muita coisa. Muita coisa mesmo. É, tipo, tem a história de uma cliente que eu ajudei ela durante 5 anos, né? Era de domingo a domingo. Era 11 horas da manhã, ela me chamava, a gente ia lá, almoçava com ela, participava das consultas. Eu entrava com o médico, lá nas consultas com o doutor. Eu que falava, olha, a dona Selma, a senhora vai ter que tomar o remédio. Tá horário, tá horário, tá horário. Aí ele só deixava bem claro. Não deixa a dona Selma ler a bula, porque se ela ler a bula, ela não toma o remédio. Tem até passageiro que chama o táxi do Eloir para ouvir música e tomar cerveja rodando pela capital. Ele ligava lá na central e pedia. Olha, eu quero um carro que tenha toca-cd, o aparelho que toca-cd. Aí chegava para atender ele, né? Ele vinha com o cd do Roberto Carlos, aí ele ia tomando a cerveja. Quando ele comprava a par, quando terminava, tipo, era seis, tomou a terceira, ele falava, agora eu se volto. E se voltava, aquele cd tocava duas, três vezes, rodava, sabe? Sempre as mesmas músicas. Até eu tirava o farro dele e falava assim, ô, por que no teu cd não tem a música lá do Roberto Carlos? Aquela, sou taxista, tô na rua, tô na pista. Aquela, aquela música não tinha. Ele tinha um monte de música, mas não tinha a do taxista, cara. Tem aquele que só quer conversar e embarca numa viagem atrás de conselhos. Teve uma cliente, peguei ela, né, quer dizer, fui atender ela. A gente rodou, fomos num monte de lugar, já estavam mais de três horas rodando. E sem ela falar para onde ela queria ir, tipo, o destino, né? De repente, ela fala assim, moço, pare esse carro e converse comigo. Daí eu encostei o carro, ela começou a conversar, contar a história da vida dela. E no final, eu acabei perguntando o que ela fazia, com o que ela trabalhava. Eu disse, ah, ela era psicóloga. E assim, nossa corrida passou rápido. Viagem tranquila, sem surpresas. E o Eloy pronto para ouvir novas histórias, novos passageiros. Sou taxista, tô na rua, tô na pista. Não sou do palco, mas o meu asfalto é com artista. Um abraço para os taxistas, né? Os taxistas estão sempre aí ligados, acompanhando o nosso Balanço Geral. Parabéns pela sua profissão. Sabe o que você não pode perder? São as atrações do Domingo Espetacular deste domingo, que estão imperdíveis. E quem traz...